Borussia Dortmund aproveita as sequências de vitórias e apesar dos não gols nos últimos jogos, o Pitbull está decidindo com assistências e o time agora tem um duelo dificílimo valendo a liderança da Bundesliga. Vamos encarar o Colônia que está a um pontinho do nosso time e caso a gente vença, conseguimos ficar de boa e vamos tentar segurar essa liderança até o fim do campeonato. Ah, mas não é só isso, logo na sequência do Colônia temos a quarta rodada da Europa League contra o Copenhague e vários outros jogos de sequência da Bundesliga e talvez também a quinta rodada da Europa League. Estamos também na véspera do anúncio do melhor jogador do mundo, há quem diga que o Pitbull é o principal favorito mesmo não tendo disputado Liga dos Campeões nem Europa League na última edição, mas ele ganhou a Copa América e ganhou também a Pocal detonando, metendo gol e fazendo a festa. Se o time está na luta pelo título da Bundesliga na Europa League estamos ameaçados de ficar de fora das oitavas, estamos em terceiro nesse momento. Parece que essa chuteira já não está nos dando tanta sorte e como ainda estamos terminando esse patrocínio, aliás até terminamos né, já estamos aí na próxima temporada, o Pitbull já pode fechar com uma outra marca de chuteiras ou renovar com a Adidas. No entanto, ele vai fazer assim como o Hendrick e tem a New Balance como uma patrocinadora de chuteiras ali na busca. Ó, a New Balance tem essa vermelha aí meio alaranjada, tem essa outra aqui também ó, que é bem interessante. Tem uma azul, olhando aqui embaixo eles tem mais essa branca, achei bem interessante. E de resto não tem né, são poucas marcas, poucas chuteiras, mas dá pra gente fechar um patrocínio ali de exclusividade também. Quem sabe hein, bora, bora fechar essa, vamos com essa chuteira branca e ver se ela vai dar sorte. Pitbull mudou também o visual e ó, primeira vez que ele faz trancinhas e umas trancinhas seguindo a cor do cabelo. É, duelo pela liderança, o Colônia jogando em casa conseguiu encher o estádio com o apoio da torcida deles. Eu não quero nem saber, a gente vai jogar sério do início ao fim, voltar a meter gol na Bundesliga e a decidir pro Borussão. Vamos com calma pra não afobar e tomar cartão vermelho logo de cara. E já detona aí o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Vai ser uma partida dificílima e já começou dando ruim pra gente. Jogada do Colônia, veio ali de ponta. Olharam pra área, eram dois do Colônia contra cinco do Borussia. O Camisa 19 chegou lá e meteu na rede. Vamos lá Pitbull, já dá aquele passe e bota o time pra correr lá na frente. Aí o Pit, boa, abre essa jogada. Peter Garra vai correndo pro meio. Ah, essa bola foi quadrada. Lateral cobrado. Moucoco, dele pro Brandt. O Pit já pede, já bate de primeiras. Palma, o goleiro do Colônia. Mostramos, hein. Já mostramos nosso cartão de visita. E que árbitra bonita ali apitando o jogo. Pitbull enraivado. Tá começando com vontade. Bora voltar a fazer gol de cabeça? Quem sabe, hein. Quem sabe, hein. Vai, vai, vai no capricho fechadinha demais. Mas muito fechada. Sobra com ele ainda. Brandt, toca no Pit. Pit, abre espaço, consegue. Boa. No físico ali ele não deixa o adversário tomar. E o Borussia ainda segue tentando cruzamento. Vamos tentando movimentação também. Escapar aí da marcação do Colônia que tá forte em cima do Pit. E o Borussia, ó. Vai pra lá, vem pra cá. Mas não cruza, não define a jogada. Tentaram no meio aí. Marco Reus, tabelinha. Aí o Pit. Vamos, Pit. Chama o Mococo. Tapa nele e devolve o Mococo. Tá dentro. Pitbull enraivado. Empata o jogo valendo. A liderança da Bundesliga não pode dar bobeira. E o Pit voltou com vontade, né? Chuteirinha nova, nova patrocinadora New Balance. A mesma do Hendrick. E vai. Só manda. Mas o Colônia não dá sossego. Os caras já vêm respondendo, rapaziada. Olha aí. Mais um cruzamento. Dessa vez do outro lado de onde saiu o gol. E o Camisa 19 novamente aparecendo ali. Pit. Boa. Ganha essa. Já volta o jogo. O time já vai dominando o meio campo. Pitbull sempre aparecendo ali pra iniciar as jogadas. E quando já iniciou, ele corre pra dominar. Tem marcação de lá. Tem de cá. Ele corre. Ele vem. Ele consegue passar. Caiu ali. Polêmico, hein? Lance segue. Cruzamento. Mococo. Ele que finalizou essa ali na segunda trave. Mas não foi na rede. E o primeiro tempo tá empatado. Vem bola. Toma ali o passe. Pitbull. Distribuiu na boa, na moral. Já correu pro meio. Ficou na linha de fundo. Fintou bonito. O que é isso? Pitbull. Golaço. Golaço. Golaço, aço, aço do Borussia. Peter Garra. Iniciando mais uma jogada. Aparecendo. E quebrando. Zagueiro pra virar o jogo no clássico. Que tá dando a liderança pro Borussão da massa. Pitbull enraivado. Ele ficou, mano. Desde o último episódio. Tava difícil marcar no último. Mas agora desandou. Colônia perde essa bola. O Pit tá com ela. Vamos carregar. E quando houver espaço, ele carrega. Marca soltou o místio. Goleirão em dois tempos. Pega o Pit de novo. Marcação já em cima dele. Tentaram no carrinho. Pitbull não é cai-cai. Ele levanta. Ele segue o lance. Ele finta dois. E parou a jogada. Uma hora tem que parar, né, juíza? Ela tá de caô. O bandeirinha que assinalou ali a falta. Pitbull foi caçado o tempo inteiro. Olha só. Já veio na falta, né? A gente já tinha tirado o maluco da jogada. Pitbull tentando escapar aí, ó. Dá muvuca. Bola vem pra ele. Subiu. Testões. Palmou o paredão. Era o hat-trick do Pit. Fim de papo. Decidimos, né, cara? Decidimos e jogamos demais. Novo visual. Novo par de chuteiras. Nova patrocinadora. Parece que era o que faltava. Depois da oferta do United que a gente recusou, o Pit agora refrescou a cabeça. O Bayern goleou o Wolfsburg. Então é o novo segundo colocado. Empatada com o Colônia. E a gente tá a dois pontinhos da liderança. O EFA Europa League. Duelo contra o Copenhague. O Lanterninha com zero pontos. Obrigação da gente vencer, né? Ainda mais jogando em casa. O Copenhague tem uma falta ali perigosa, hein? Perigosa demais. Ela explode na barreira. O goleiro sai estranho. Vamos dar opção aqui, Pit. Já pede essa, garoto. Vai que vai. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pit. Tentou o chapéuzinho. Camisa 10 estava esperto. Era o recurso que a gente tinha pra tentar sair dali. Vem trabalhando o jogo. Aí sim, hein? Aí sim. Chegou. Chegou inteiraço nela. Cruzamento, Pit. Eu queria de bicicleta. Só vem. Só vem, cara. Vai de tabelinha. O pai tá sozinho. Toca, Pit. Vai. Vai que é tua, moleque. Isso, garoto. Só manda. Só manda aquele cruzamento pra ninguém. Tá de sacanagem. Sobra é nossa. Aí o Borussia na pressão, Brandt. Vou te ajudar, irmão. Passei. Passei, peguei. Vai, Pit. Vai, Pit. Marcação tá aí em cima. O Pit já achou espaço. É penalidade máxima. Não tenho que questionar. Pit Bull sofre o pênalti. Os caras chegam até a agarrar ali o árbitro do jogo. Mas não adianta. Não adianta. Olha o lance. Giramos sobre o dois. Chegou o camisa oito. Pit Bull já tinha botado lá na frente, moleque. E é ele na cobrança. Pit Bull, o enraivado. Vem pra bola. Soltou um míssil. No ângulo. Na gaveta. Nosso pênalti mais bem cobrado da vida. Que isso. Bati com vontade, ó. Segurei no canto alto. No ângulo. Golaço, golaço, golaço. Decisivo, Pit. Olha nessa câmera. Tem que ver, velho. Olha aí. Olha onde a danada foi. Que isso, mano. Que isso, Pit Bull. Abusou agora, garoto. Olha só. Ah, sem chance. Aí o Pit. Já meteu um três dedos maneiro pro Brandt. É o início do segundo tempo. Ah, zagueiro. Vai no carrinho. Boa, Pit. Quase que atrapalha o lance pra eles. Vamos seguir pressionando. Se Pato vai entregar. Tem mais uma, Brandt. O Pit acompanhando. Sempre ele ali na ponta. Agora. Agora eu desenhei o corte antes. E acaba o jogo. Não foi tão fácil quanto a gente imaginava. Só um a zero. Mas mostra novamente que o Pit Bull tá demais com esse novo visual. E o par de chuteiras. E, rapaziada, é o seguinte, em quatro rodadas a gente ainda segue na terceira posição pra ver como tá difícil esse grupo. Faltam seis pontos de disputa e vamos pro tudo ou nada daqui a pouco. Pit Bull descansou contra o Augsburg. Deu ruim. O time empatou em um a um e o Bayern passou aí no saldo de gols. É, ó, e novamente, ó, Pit Bull no banco de reservas. Não sei qual é o motivo, mas bora enfrentar o Schalke. E a partida ficou um a zero pro Borussia. Aí voltamos à liderança. O Bayern empatou o jogo dele. E depois dessas zebras que deram ali de jogos que o Pit nem participou. A gente tem o Mens. Depois tem a quinta rodada da Europa League. Temos o Union Berlin. E vamos ter o anúncio do melhor do mundo. Será que vai ter Pit Bull enraivado? Só bora. Bola rolando contra o Mens 05. Jogando em casa aí. O Borussia vai já começar na pressão. E vamos tentar manter ela o jogo inteiro. Pra não ter perigo aí de contra-ataque, é só manter essa posse de bola ali na frente. Bora. Vem Pit. Dominando. Vai pra cima deles, Pit. Vai pra cima deles, Pit Bull. Que isso? Botou na frente e metia o vôlei. E a bola sobrou. No travessão, Mococo. Na sobra, Mococo. Ah, ele tava impedido. Que lance do Pit Bull, moleque. Partiu pra dentro e não quis nem saber da marcação do Mens 05. Aí o time trabalha agora na outra ponta. Pit Bull, o enraivado, corre pra área. Pede ela de cabeça. Pit Bull. Pit Bull. É gol do Borussia Dortmund. É gol do Borussia Dortmund. Pit Bull enraivado. O Peter Garra. Do jeito que ele adora na altura. Ninguém supera essa máquina de fazer gols. Vamos trabalhar. Tá no meio. Pit pede. Não chegou. Borussia ainda tem a sobra. Pit Bull. Vamos dar opção aqui na ponta. Demorou tocar. A gente ficou impedido. Eu nem fui na bola. Mococo. Oh, Mococo. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá, Pit. Já manda um bolão do Pit Bull pro Camisa 8. Ele experimenta e se fizesse, seria um golaço. A gente vai correndo. A gente tá mais aqui, ó, por trás dos zagueiros. Bola cruzada. Mococo. Dessa vez ele não perde. E o Borusson da Massa vai aproveitando a fragilidade do Mens 05 nas bolas aéreas, né? Impressionante como eles não marcam bem o goleiro dos caras. Ei, mão de canguru. Tem bola. Vamos lá, Pit. Passagem ali não foi mais uma. O Mococo foi fominha demais. Ele quis bater. Era só dar um toque aí pra gente, ó. Pit Bull tava passando, mano. Ia sair sozinho. Aí o Pit. Dominando, esperando, pedindo, recebendo, batendo, guardando. É só assim, moleque. Parece fácil nos pés desse artilheiro. O terceiro do Borussão. O segundo do Pit. Que ainda tá na busca do hat-trick na Europa aqui com o nosso querido Borussia Dortmund. E é o Pit na cobrança, rapaziada. Daí dá pra bater direta pro gol. Pit Bull. Bota o goleiro pra trampar. E ele defende. Ah, um pouquinho mais pro canto. Sei não se pegava. Pit Bull com dois marcando. Consegue escapar, hein? Subiu. De casquinha ali, mano. Vai na sobra. Mergulhamos pra pegar. Olha só que louco esse zagueiro. Deu um toque ali cruzando a grande área. Cheio de jogador do Borussia. E aí vem o MEN 05 tentando descontar o resultado. Bola cruzada. Do mesmo jeito que a gente aproveitou. Eles também marcaram aí. Nem que seja um gol de cabeça. E ó, saiu sozinho, né? Tem mais jogada. Tem mais Pit. Oh, zagueirão, hein? Salvou esse lance. Geral marcando. Pit Bull só no esqueminha. Tentando escapar. Subiu. Na primeira. Atrave. Ei, goleiro danado. Tiramos do carrinho. Mas eu tirei o zagueiro junto, né? Vamos ser sinceros. Realmente. A gente meteu o pé. Eu joguei o cara longe. Eu mandei o maluco fora do gramado. Olha aí. Caraca, velho. A gente expulsou ele do campo. E aí o Pit Bull, cara de pau, falando que não fez nada. Cara, será que ainda dá o hat-trick? Será que ainda dá o pit-pad? Mas não. Não chegou. Mas ele vai. Ele busca. Ele tenta achar espaço. Oi! Falta. Não deram. Não deram. E também não deu de novo para o Mendes agora. Só vem. Pit está sozinho, moleque. Faz o pivôzinho. Escora de lado. Vai que vem. Vai que vai. Vai na bomba! Perto, hein? Passou perto. Secando os caras, o Bayern de Munique venceu o Leverkusen. E o Colônia empatou com o Bochum. Então, dois pontos aí do segundo, mas agora seis do terceiro colocado. Rapaziada, eu só vou falar uma parada. Jogo penúltimo da fase de grupos da Europa League. E se a gente perder, podemos estar eliminados de forma antecipada. É só vitória, hein? Tem que vencer de qualquer maneira. Ainda mais que é o nosso último jogo em casa. Tem bola com o Pit, protegeu e tocou. Oi, sobrou, hein? Marcação. Vem. Já vai. Já vai. Pit toca ali na direita, corre para a grande área. Vamos, vamos, vamos. Bateu por baixo. Espalma o goleiro. O time do Ross Country veio aqui para buscar o empate. Está evidente que eles estão na retranca. E o Pit não quer saber de retranca. Já fintou o primeiro mando. Mas não saiu tão forte. Só vou, hein? Capricha nesse cruzamento que o pai está pedindo. Vai, 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 Pitbull! Mais uma finalização. Vai, vai, vai. Protege, ganha de dois, de três. É uma parede esse cara. E já veio o Pit, rapaziada. Chama. Só vem. Vai que vai. Vai para cima. Capricha. Fintou. Olhou. Mandou. E não foi na rede. Ele está procurando o jogo, né? Impressionante como o Pitbull está em todos os lanches. E ele está definindo. Já está virando um drama porque estamos no segundo tempo e nada do Borussia fazer um a zero. Impressionante como o goleiro dele está trabalhando bem. E também os nossos lances não estão saindo gol. Vai o Pit. Aí sim. Botou na braba. Tentou achar espaço. Cortou mais um. Aí chegaram 15. E eu tentei. Eu juro que eu ia tocar para alguém. Mas todo mundo estava marcado. Vamos buscar o jogo. Pit que é ação. Já abre essa jogada. Ai, cara. Erramos. Bora. Bora, Borussão. O pai chegou. O pai invade a área. O pai vai. O pai olha. Cruzamento. Na trave. Na trave. Na trave. Moukoko foi esperto, né? A gente cruzou rasante. Ele antecipou o zagueiro e o goleiro do Ross Country. Aí, ó. Dá uma ligada. Mas a bola bate na trave. Corre o gol inteiro. E morre em tiro de meta. Temos um contra-ataque. Raríssimo contra-ataque. Normalmente eles estão na retranca. Aí o Pit já tenta o giro. Já solta o foguete de canhota. Esse goleiro vai ter nota 10. Galera vai para uma bola curta, aparentemente. Ou não. Pede essa na área, Pit. Vai que a tua ganha de cabeça de novo. Só que não está saindo forte, né? Está sendo um cruzamento muito alto. Por mais que a gente cabeceia bem, a bola não pega pressão. Aí o Pit carregando. Ganhando de 2 de 3. Levando vantagem, como vocês viram ali. O juiz dando. E o Pit acompanha. Já manda. Já capricha. É tua, hein, Raivadu. Já domina para lá. Já puxa para cá. Já corta o zagueiro. Já vem mais um. Tenta a caneta nele. Vai, Pitbull. Não dá, mano. Tem jogada. Tem o Pit. Vai ser o último lance. Pegou na braba. Está marcado. Não dava para fazer nada. Saímos catando cavaco ainda. Fim de papo. Mano, vontade não foi. Não faltou vontade. O time jogou, né? O Pitbull arrebentou na partida. Ganhou várias bolas. Finalizou. Que é uma beleza. Mas aí o resultado. Olha a nota. A nota do goleiro. Nota 10. O cara pegou simplesmente tudo. E com esse empate a gente segue em terceiro. Agora vamos encarar o Leeds e o United. E a situação ficou dramática. Porque... Vou explicar para vocês. A gente tem que vencer o Leeds e ainda tirar um saldo de 5 deles. Ou seja, a gente tem que ganhar de 3 a 0. Para subir o nosso saldo de 1 para 4. E o deles cair de 6 para 3. Caso contrário, se a gente só vencer, normal ou empatar. A gente tem que torcer para o Ross Country perder do Copenhague. Se não, já era. Bola rolando aí contra o Union Berlin, molecada. Bora vencer de novo e permanecer na liderança da Bundesliga. Aqui o Pitbull já acelerava para chutar de prima. Não tinha visto um zagueiro ali. Boa Pit. Boa, moleque. Só vai. Achou espaço. Bate o golaço. Golaço, moleque. Bicho daço. Mais. Pose. Pose, pose de bicho ruim. De artilheiro, de matador. Que não tem dó do adversário. Que vai para cima, moleque. Olha só a jogada. A gente recebeu, protegemos no corpo. Conseguimos ganhar ali. E ele veio. Fintou para a ponta esquerda. E chutou com a canhotinha. Sem chance. Mais jogada aí do Borussia. Pit pede ela ali no esqueminha. Testou bonito. E tem mais um gol. Pitbull enraivado. Ele não está perdoando. Ele quer o primeiro hat-trick. E meteu dois gols com 15 minutos de partida. Então, fica esperto que o Pit vai guardar mais nessa partida. Disso eu não tenho dúvida. Olha aí. Está jogando muito. Juranovic. Mete o cruzamento União. Berlim tenta voltar para o jogo. A bola explode no travessão do nosso paredão. Olha aí, moleque. Que isso? Bola na área. Tirou a defesa. Sobra Pitbull. Dominou. Puxou. Bateu. Não tem pra ninguém. Vai pedir música no Fantástico. Red Trick de Pitbull. O enraivado. E contando agora com uma doce lembrança. Um presente do amiguinho. Ah, Reta Berlim. Vocês estão meio que... União Berlim, aliás. Vocês estão meio perdidos, cara. Que presente. E aí, ó. Está levando a bola para casa. Meteu o hat-trick. E ele é muito, mas muito candidato à bola de ouro depois dessa e da temporada, né? Que ele fez aí absurda. Pitbull. O anúncio agora, rapaziada. Será que a gente levou ou será que não? E o Colônia tropeça novamente contra o Hoffenheim. O Bayern vence o RB Leipzig por 1 a 0. Está tudo embolado ali, mas, meu Deus, né? O Colônia perdeu, empatou com o Bochum, o Hoffenheim agora. Ele só está perdendo ali pontos contra os Lanternas. E o anúncio, mano, está de caô, véi. Kylian Mbappé, o bola de ouro. Será que é? Provavelmente, né? A gente não disputou nenhuma competição europeia, Europa League ou Champions na última temporada. E com isso não ficamos nem entre os três, né? A gente estava entre os dez, mas ali... Ah, não, eu estou viajando, cara. Pitbull foi o segundo. Segundo melhor do mundo. Ai, caraca, mano. Em segundo, com 576 votos, o Mbappé teve 891. Mais segura que essa edição, essa temporada agora. Essa bola de ouro será nossa. Pode ter certeza. Vamos ficando por aqui, então. No próximo episódio eu tenho o Frankfurt, tenho o Leeds United na decisão da vaga para a Europa League. Vale demais, porque se a gente for eliminado na primeira fase, provavelmente já vai ser difícil ser bola de ouro nessa próxima edição, né? Mas vamos lá. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.